Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar o de ontem, uma dica sobre o comando shuf, como é que fazer shuffle lá, e a gente vai fazer um negócio que você vai achar interessante aqui, que é mostrar uma documentação de um comando do Linux, sorkear uma documentação e mostrar para você poder estudar. Então vamos lá. Tem uma porção de comandos do Linux que estão aqui nesse diretório, olha só, barra bin, tem um outro lugar que tem documentação, que tem comandos também, que é o srbin, ok? Nesses dois lugares tem comandos. Eu vou fazer com barra bin, depois que você tiver aprendido os de lá, você pode ir para o srbin, varbin e onde mais tiver comandos aí no seu computador, tá? Então olha só, ls barra bin me mostra uma lista de comandos, ok? Eu vou pegar essa lista e vou jogar no shuf e ele vai sorkear uma ordem para essa lista. head menos n1, igualzinho o truque de ontem, e eu vou ter um comando sorteado aqui, legal? Bom, tem um outro comando que é interessante, que é o man. Então olha ali, eu sorteei agora o setup com, né? Man, setup com. Isso aqui me, opa, digitei errado, vamos lá, setup com. Me abre uma entrada de manual para o comando setup com, tá lá. Então tá aqui o manual do setup com. Eu posso ler isso aqui, aprender, geralmente são documentações bastante completas, são boas de se usar, tá? Funciona bastante bem o comando man. Quando você estiver na dúvida sobre como usar um comando qualquer, man e aquele comando. Man man, por exemplo, me mostra como usar o comando man. Olha aí, que legal. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele outro comando que a gente fez, que sorteia um, esse aqui, ó, lsmbin, chufe, etc. Ele vai me sortear um qualquer, e eu vou colocar aqui em volta, isso aqui. O que que isso faz? Isso aqui pega o resultado desse comando, executa aqui dentro o comando, pega o resultado e transforma numa string aqui na linha de comando. Quer ver? Olha só, echo, 1, 2, 3, esse comando aí, 4, 5, 6. E olha lá, ele deu echo, 1, 2, 3 e o mount, 4, 5, 6. Echo, 1, 2, 3, ping 6, 4, 5, 6, ok? Então ao invés de echo, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 no final, eu vou executar man. E tá lá, ok? Ele pegou um comando, esse aqui eu nunca vi, uLockManagerServer, uau! Muito bem, mais um aí. CHVT, CHAUM, e assim por diante, ok? Então no dia que você estiver entediado, aí, ah, não tenho nada para fazer, deixa eu ler uma documentação. Você pode surquear uma qualquer e ler aqui, aprender como é que faz e tal, beleza? Esse truque que a gente fez aqui de colocar dólar parênteses, ai, a substituição de comando vai ser executado e transformado num trecho da linha de comando. Ele é um truque muito, muito útil. A gente usa isso aqui para um bocado de coisas. Quem fizer o treinamento avançado aí vai ver que a gente usa bastante. O tempo todo a gente usa exatamente esse truque. Por falar em treinamento avançado, a gente abre inscrições para o treinamento avançado uma vez por ano apenas. É um treinamento longo, os alunos ficam três, quatro meses estudando. O treinamento fica disponível para você, então quem não pode acompanhar sincronamente, acaba levando seis meses para estudar. Um treinamento bastante completo e a gente vai dar as informações sobre esse treinamento avançado na Semana do Linux, que começa agora dia 22, tá? Então assiste a Semana do Linux, mesmo que você não queira fazer o avançado, que você não possa fazer agora, a Semana do Linux vai ser gratuita, é para você aproveitar mesmo. Assiste a Semana do Linux e lá você vai ter todas as informações sobre o treinamento avançado. Se você estiver gostando dos vídeos, clica no botãozinho assim para a gente saber que está indo bem. Se não estiver gostando, clica naquele outro assim para a gente saber também o que tem que melhorar aí. E valeu!